Oi gente, meu nome é Ana Laura e hoje estou aqui para cantar uma música para vocês da dupla Marcos e Bellucci, ela se chama Romântico Anônimo, é uma música muito linda e eu espero que todos vocês gostem. Música Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam o portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Alônimo Romântico Alônimo Lembra daquele garoto, garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu um recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Que se me deixavam no portão Que se me deixavam no cartão Pra te mostrar que eu era romântico Anônimo Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Eu era, eu era, eu era, eu era, eu era Eu era I won't be won't Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, comenta aqui embaixo Compartilhe com seus amigos E se inscrevam no meu canal Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!